Vamos gravar essa partida full Entrar full e sair mais full ainda Será? Essa parada é de noite Porra Não tem nem de capacete vermelho Deve ter cara ir pra frente Eles entraram todo mundo? Será? Não, claro não Acho que não Tava discutindo demais lá Quando eles começam a discutir eles esquecem até de jogar Tem passeio? Não Tem não Demorou um pouquinho parece Tô afim de morrer essa partida não Tem que jogar mais agora O SSD tá bombando aqui ó Tá dando travamentinho É impossível Marcar um pouquinho aqui né Pra esperar os pipocos dos tiros aí Cuidado hein Rafa, pelo amor de Deus Qualquer Movimento em falso Tá silencioso Tá silencioso demais Como se diz Tá silencioso demais Longe Longe ainda né Olha lá Os pipocos lá Você viu? Os tiros? Não sei se foi lá pra trás do depositório Não sei se foi lá pra trás do depositório Não sei se foi lá pra trás do depositório Não sei se foi lá pra trás do depositório Foi pouco tiro Tá matando o bot lá só pra aqueles lados né Não sei se foi lá pra trás do depositório Tá silencioso demais Tá silencioso demais Obrigado. Silêncio. Olha lá, lá, lá. Lá no meio, lá, correndo. Será que é um bot? Parece player, né? Correndo meio inclinado, né? Pra frente. Algum bot que apareceu ali do lado, sei lá, mas... Vou ficar escutando mais um pouquinho. O carro vai nascer logo ali. Opa, parece que tem alguém ali dentro. Três andares. Acho que você deu um bot aqui. Parece que tem alguém no três andares. Deu uma bugadinha aqui na janela. Parece que tem alguém pôr na cara ali. Vamos ver se alguém mata o bot, né? Vai sair mais bot daqui a pouco. A partir dessa não tem que ser assim, Rafael. Tem que ser... Tá marcando só. Olha lá. Esse maluco atirando lá. Vai. Parece que a gente derrubou. Rapaz, é... Você sair correndo aqui já aparece um cara do nada. Ele te dá dois tiros de escurro e você cai. Não dá um tiro. Os caras usam escurro de conflito frontal, velho. Você acredita? É, vai tentar parar o carro, será? Não tem arma pra tão longe assim, não? Tá mais ou menos? Tá bem? Como é que tá? Se tiver ruim, deixa eu ir parar o carro. Tá vendo? Tá muito longe. Tá correndo lá, meu amor. Tá bem. Tá bem, né? Tá vindo pra cá? Não, tá correndo lá. Já tá vendo agora. Tá bem mesmo. Parece que tá full 5. Tá full 5 mesmo. Tá só perseguindo o carro. Parece algum psicopata. Só vi um só. É, vamos pegar ele com a costinha, quem sabe. Parar do carro lá. Rapaz, não tem sniper, hein? Deixa os caras se matar lá, velho. Olha que divertido, eu não consigo enxergar direito, velho. É dois. É dois. É dois. É dois. Também não peguei, velho. Eu tinha uma lá, hein? Deixa eu tirar uma lá. Se eu ver alguma coisa, eu falo pro C. Tiraram no C não, né? Não. Esse cara tá atirando no carro só pra... Pra explotar os players, velho. Confia. Olha lá, olha lá. Os botes atirando nele. Ixi, tem uma travadona aqui agora. Não gosto de ficar aqui, velho. Vai vir time lá de research agora. Até falhando pra lá, já. Ai, parece que passou alguém lá na ponte, hein? Não pode ser um bug, né? Essas porra de analisador é tudo bugado. Eita, né? Tá fudido. Eu falo nada pra você não, mas eu acho que a morte tá chegando. O cara foi sem medo de pegar o carro. Claro, mas na corre tem, cara. Tem, né? É, então é só armadilha só. Pode tá em mais de um time, cê tá ligado? É só pra explotar os times. Eu podia correr pra um prédio mesmo, hein? Pra extração. Pra deixar o carro ir embora. Pode tá em um time e mais um sobrando ainda aí. Um ou dois. Quer correr lá pro lado de research, senão eles acham alguém pra lá? Esses caras vai estreir pra lá também, ó. Tem pra risk. Vão pra risk. Será que eles não estão lá em risk já, não? Não, eles foram na direção... Depois de correr. Ué? Esses caras que nasceram do lado de lá, então, né? Que viagem, né? Esses caras tá na caça, hein, rapelho. Eita, pra matar pelo menos um full 5, velho. Os balinhas roxas vai cantar nele. Íи e até sobrindo né. O vergonho no aberto aqui é um perigo, mano. Vou passar aqui do Tiano Negócio não? Vamos subir para a formação, que esses caras vão vir babando por aqui Eles estavam aqui só marcando Ah, eles estão vindo, estão vindo Ah, está lá parado no meião Caralho, está nessa direção aqui Parado lá Está passando os dois Os dois por cinco daquela hora Passou para a esquerda aqui Não estou vendo eles, mas deve ter escutado os tiros Ela está vindo aqui, beira do muro Já está aqui, já está ali Já tem uma pedra Dá para me ter atirado Quase ficou um Era um Bonitão Gastei função para caralho Porque não estava vendo ele direito Se fodeu E pararam o carro lá do outro lado Cuidado, cuidado A outra está vindo lá Ah, aquilo lá acho que era bot Espera aí Puta, vai ser municione no bot Véi, roxo Será que é bot? A zia da dúvida morreu Morreu Alguém parou o carro lá do outro lado também Viu Amém Cadê o cara roxo aqui? Quem que é esse cara? Esse era, hein? Tinha mais um atrás da pedra aí Não estou vendo ele não Cuidado aí, rapaz Não fica É Não dá as costas para a porta não Esses caras podem vir no silêncio aí Aqui embaixo Já está embaixo Não sei se é que foi Espera aí Eu tenho Eu tenho Eu tenho granada de radar Quer que eu jogue um aí? Está aqui Não pegou não, velho Está na caixa, sabe? Vai por aqui No quartinho Debaixo que não dá para ver Qual quartinho Qual quartinho? Está no meio Está no pé Estou sem silêncio Peguei radar Mas não pegou nele No cantinho, não Não pode ficar na escada, velho Eu sou péssimo na escada Até eu girar aqui Eu já morri Aí é ruim O melhor O banco das caixas Vou ficar aqui Que coisa Eu dou uma ruxada Muito louca Aí Essa caixa tem munição para a porra Vem Os dois focinhos Eu já não consigo matar Essas caras aqui Pegou no radar? Não O radar acabou de subir Então fulgou Ou acabou o tempo Ou é porque ele está de antirradiação Aí destrói o radar? O negócio Foi eu que puxei Foi eu Foi eu Está em pé Qualquer coisa Eu corro aqui Para te dar uma força Se ele tentar Ruxar o C Quer ficar mais Para o meio Ali, Rafael? Mais para aquela direção Ali, na segunda portinha E você fica perto Para ajudar o Amazing Se ele cair o Wob Lá daquele lado Lá do corredor Na portinha Isso Carro paradão Cara, gastei muita munição Seis minutos só Cara, não vai arrochar não Acho que o amigo desse Foi que ele está full Está vindo, está vindo Embaixo Ela está quieta Da para tu ver da escada Não, ainda não, tem mais de um, essa extração é lá, meu cafundó lá, a última, jogou o radar, quem jogou foi o Rafa, tá mais pro fundão lá, que eu tô ouvindo o passo dele, ele errou, ele errou, ele tá na salinha aqui embaixo, agora ele foi lá pro fundo de novo, o que que eu ponho a cara aqui pra atirar eu acho, posso tentar fazer a mesma coisa que ele fez, nem ouvi ele puxar a granada, você tem ideia, ele vem segurando lá de trás, tiros, ó, tiros lá fora, viu, é, tiros silenciados, aí o Rafa pegou lá de cima, boa, tem mais um, tem só mais um, tem um atirando lá pra fora, lá, eu venho, tá na onde? 3 minutos só pra nós, hein, embaixo, será que ele tá bem ou tá ruim? eu vou esconder aqui ó, tem um no fundo aqui ó, tem um no fundo aqui ó, e aí, eu vou esconder aqui ó, é vocês que jogaram? meu Deus, tô vendendo aqui não, será que ele tá no primeiro? 2 minutos só hein, quer lotir esse último aí não? tá aqui, tá aqui no postinho aí, em cima aí? tá aqui ó, pega ele aí Rafa, 2 minutos hein, até RPG também? morreu direto? morreu direto né? deve ter mais um time deles aí, viu, vamos correr, vamos correr, vamos ver se dá pedra aqui que eu tinha aqui, se dá pra salvar no cofre, é o tempo, eu tenho um bagulho pra correr, galera, tá bom galera, vai ficar umas coisas ali, vamos correr, vamos correr, vou tomar o bagulho pra correr aqui, tinha tiro de silenciada pra fora, por isso que eu falo que pode ter mais um time deles ainda, se tiver alguma coisa pra correr, vocês toma aí né? tá longe, tá longe pra desgrama também, acho que também não dá não, essa ideia vai ser em cima pra mim, vai até o cara lá, olha o cara lá, olha os caras lá atrás da árvore né, acho que dá tempo sim pra mim, corre Rafa, corre, 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 Os caras estão lá na direita Não vai dar pra mim Deu pro seu, Rafael? Alguém pega essa arma aqui Vou jogar minha arma no copo Pega munição também Leva tudo aí pra vocês Um pouquinho, velho Um pouco, mano Que pena Isso aí, valeu Foi pro pouco